Trocando o assunto, em um encontro em Blumenau, nesta quarta-feira, discutiu a acessibilidade de pessoas com deficiência. Foi uma preparação para o setembro branco, mais um mês, inclusive, de conscientização sobre as necessidades das pessoas com deficiência. A Maike sofreu um acidente de trânsito que mudou o destino da vida dela. Ela perdeu o movimento das pernas e agora precisa usar a cadeira de rodas. Só que aí começou um novo desafio diário para driblar a falta de acessibilidade, como no acesso ao prédio da Prefeitura de Blumenau. Sinceramente, para mim, uma aventura. Se eu venho sozinha, eu venho com o coração batendo forte o que aconteceu aqui, tanto na hora do estacionamento como nessa entrada da calçada que eu quase tombei. O elevador enferrujado, sem nenhuma segurança ao redor da cadeira. Ela não é a única que vem passando por essa dificuldade para ter acesso aos lugares. A Maria Helena também. Eu venho muito aqui no prédio, sendo que também sou uma funcionária da Prefeitura. Então, muitas vezes eu já estive aqui, o elevador não funcionou, assim como em outros locais também. Eu já estive ali na Justiça, que eu fui acessar o elevador e ele não funcionou. Ninguém conseguiu fazer, um não tinha chave, o outro não sei o que, estava em conserto. Então, beleza, a gente no fim larga e tenta subir pelas escadas com muita dificuldade. A gente vai e entra e faz o que tem que fazer. Outro ponto que os cadeirantes enfrentam dificuldade é aqui na rampa de acesso à Praça do Cidadão. Por ela ser muito inclinada, muitos deles têm dificuldade em subir e precisam de ajuda. Para discutir esse e outros problemas de acessibilidade em Blumenau, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Desenvolvimento Social promoveram um encontro com representantes da classe, já se preparando para o Setembro Branco, mês de conscientização sobre as necessidades das pessoas com deficiência. Diferente do que ocorre no centro, ainda existem muitos obstáculos, calçadas feitas sem rampa, sem rebaixamento, prédios comerciais sem rampa ou então faltando elevador, prédios destinados a pessoas de uso coletivo. Aí não tem elevador, tem o tapume, mas não tem o elevador, porque a legislação municipal prevê, mas o órgão público não fiscaliza. A discussão é longa, mas aos poucos é preciso mudar a consciência para que todos tenham o mesmo direito. Vamos fazer com calma, vamos pedir, vamos negociar, porque tudo é... Também é culpa, também é um pouco da pessoa com deficiência que deixa de sair de casa e não vai lá. Hoje nós viemos aqui mostrar, mas tem gente que tem medo de aparecer, mas precisa do acesso, então ela tem que sair na rua. O deficiente que não aparece, ele não se impõe, né? Bom, a acessibilidade é um direito garantido por lei, por isso nós vamos buscar uma resposta para as reclamações feitas sobre o prédio da prefeitura. Veja só o que o secretário de desenvolvimento urbano de Blumenau falou à nossa equipe. Nós temos questões pontuais que estão sendo resolvidas na acessibilidade externa, questões de raízes, sarjetas, alguns defeitos, obstáculos que estão sendo solucionados. Temos também ali nos elevadores melhorias a fazer, melhorias de manutenção, inclusive. Em relação ao prédio, nós temos, excepcionalmente até na prefeitura, uma condição muito positiva. Nós temos banheiros já ajustados, temos corredores largos, elevadores também com boa capacidade. Como a prefeitura está atuando na questão da fiscalização e até de novas edificações que estão surgindo em Blumenau? A emissão de todos os alvarás para novas edificações é submetida à legislação específica de acessibilidade, às normas brasileiras que definem os padrões de projeto. Na emissão dos habits, esses equipamentos, essa conformidade em relação aos projetos aprovados, elas são todas pontos de controle, pontos de análise. Então, nenhum imóvel hoje que recebe habits, recebe habits em condições inadequadas nesse quesito acessibilidade.